Direção Nacional de Transportes Terrestres atribuiu na chapa matrícula especial bê-se que riham ida para o transporte privado e Timor-Leste. Departamento, apoio, técnica, administração, Direção Nacional de Transportes Terrestres, Nelson Siqueira Martins, de NTT, atribui chapa matrícula privado tamo a cliente precisa ter regras nele estabelece e a Direção Nacional de Transportes Terrestres. Atribuição chapa matrícula especial bê-se e atinan rihunrua sanuluto ou agora. Nia tem cerrado pedido uma direção e a direção aprova-te a lei, harê-te ir lá e tu ir regras nele iam, foi em Belé, aprova-te para uma aluxira Belé trata. Antônio Xavier reconhece Direção Nacional de Transportes Terrestres, trata chapa matrícula privado, tu ir necessidade-se comunidade, maibé-tenki tu ir regras-se de NTT. Chapa matrícula especial bê-se e transporte privado, que a maioria comunidade utiliza o NAA. Domingos da Costa, Domingos Trindade, Bartateli.